Música Salve salve meus brothers Salve salve galera Aí do outro lado da tela Fala meus amigos, hoje vou trazer pra vocês Mais um unboxing aqui pra este canal E hoje o produto vai ser Nada mais nada menos Que a pulseira mais vendida do mundo A pulseira da Xiaomi A Mi Band 4 Então tá aqui ó, caixinha na crada Que tesão Vou falar pra vocês do último unboxing que eu te atrago aqui pro canal Que é o Amazfit GTR Ou Amazfit GTR Como você preferir, tá bom? Então esse relógio é um smartwatch Da Xiaomi e ele tem várias funções Dentre delas vários exercícios Tem GPS Atende chamadas Atende notificações De vários aplicativos como o Whatsapp Então se você quiser conferir esse unboxing Vai passar aqui em cima no card Eu vou deixar passando pra vocês E cara, meu canal é um canal tecnológico Trago vídeo aqui pra vocês De vários tipos De vários assuntos Temos vídeos de drones Televisores Videogames Gameplays Gameplays Unbox Então aproveita cara Tem muito conteúdo aqui no canal Aproveita que também meu canal foi hackeado Estamos voltando agora Depois de 4 meses E tô cheio de conteúdo aqui pra oferecer pra vocês Tudo de graça cara Mas preciso da sua colaboração Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo E aciona o sininho cara Que é pra vocês continuarem assistindo meus conteúdos Tá bom? Vocês não vão se arrepender São conteúdos de qualidade E com muita informação pra vocês absorverem Tá bom? Então bora parar de falar E vamos seguir aqui com esse unboxing Da pulseira Mi Band 4 Da Xiaomi Então bora Bom meus brothers Agora chegou a hora Que você vai ter que fazer o download Do aplicativo Mi Fit Que tá disponível aí Tanto pra iOS Do iPhone Ou Android Aí dos outros celulares Então aqui você vai escolher Pra configurar uma nova pulseira Agora você vai pegar a pulseira E ficar do lado do seu celular Pra ela emparelhar Se não emparelhar Vocês vão pegar o manual E vão escanear aquele QR Code Que ela vai fazer o emparelhamento Do mesmo jeito Ok? Então tem essas duas opções Depois que abrir o aplicativo É só você configurar A sua Mi Band Tem várias configurações interessantes Como configuração do sono Dá pra você configurar As notificações Que é muito interessante Eu não vou entrar em muitos detalhes Porque eu fiz isso Com o aplicativo do Amazfit GTR Aparentemente é o mesmo aplicativo Com as mesmas funções Se tiverem dúvidas É só acessar meu vídeo Do Amazfit GTR E conferir essa parte Que eu fiz a configuração Por lá Do aplicativo Amazfit É a mesma coisa Do Mi Fit Ok? Tem várias funções As principais É as do sono E deixar aí Os batimentos cardíacos E as notificações Das mensagens Do WhatsApp Facebook Do YouTube As que vocês quiserem Ok? Então não vou dar Não vou estar explanando muito Aqui Porque tem muita coisinha Pra falar Depois eu prometo Trazer um vídeo Sobre esse aplicativo Tanto do Amazfit Quanto do Mi Fit Então tá aqui amigos Pós ter baixado O aplicativo Ter configurado Ter deixado A configuração Do seu gosto Eu tô com a Mi Band 4 Aqui no meu braço No meu pulso É geralmente A posição correta Dela é Antes desse ossinho Aqui tá Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Direitinho Deixa eu dar um foco Eu vou tirar Ela agora Do meu pulso Porque eu quero Que fique Uma posição Interessante Pra gente mostrar Aqui as configurações Bom Ela vem com Um padrão De brilho Aqui Geralmente É o padrão Dela Eu já vou mexer Diretamente Nesse padrão Lembrando que Essa aqui é a versão Global Tá totalmente Em português Só que esse português Aqui se eu não me engano É português de Portugal Bom Então eu vou mexer Aqui no brilho Primeiramente Ok Mais Definições Brilho Deixar um pouquinho Aqui no máximo Então tá aqui amigos Você passando o dedo Pra baixo Ou pra cima Você vai abrir Os menus Tá Isso é a mesma coisa Não tem diferença Nenhuma Aqui você encontra Mais Onde vocês Vão Achar Configurações Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Vai achar Não incomodar Alarme Música Conômetro Temporizador Temos aqui Localização Dispositivo Pra você procurar Seu celular Temos aqui Tela Da pulseira Se eu clicar Aqui eu consigo Trocar a telinha Tem acho que Três disponíveis Tem essa Azul Clara Que é muito bonita Temos um amarelado Com laranja E temos essa Padrão Eu vou deixar Azulzinha A gente toca Ela vibra E já fica Com a telinha Vamos observar Mais o que a gente Consegue encontrar Aqui na Mi Band 4 Eu tava mexendo Em mais Então vamos Continuar descendo Conômetro Temporizador Localizar Meu dispositivo Temos aqui Definições Brilho Bloquear Eclã Eclã é tela Bloquear a tela A gente consegue Adicionar um código Também Se quiser Temos aqui Tempo limite De eclã Aqui eu posso Definir o tempo Que eu quero Deixar que minha pulseira Fique acesa Quando eu mexer O braço Ou simplesmente Tocar na tela Então eu coloquei O tempo máximo Que eu posso Estar repondo os dados Reiniciar Sobre tal Essas coisas e tal Deixa eu voltar Aqui o que a gente Vai encontrar mais Aqui ó Aqui temos A telinha dela O estado O estado mostra Meus passos Distância que eu percorri O tanto de calorias Que eu queimei Deixa eu voltar aqui Temos aqui A frequência cardíaca Se apertando aqui ó Obviamente Ela tem que estar No seu pulso Ela vai começar Piscar Tá vendo Ela fica piscando Verde aqui Que é pra Efetuar a leitura Dos batimentos cardíacos É bem precisa Não é Não é Igual ali O relógio Da Da shampoo Tá que mete pra caramba Esse aqui Pelo contrário É bem preciso Temos aqui Treino Onde a gente Encontra vários Tipos de modalidades De treinos Temos corrida Ao ar livre Esteira Ciclismo Caminhada Exercício De Pra gente fazer Um exercício De academia Temos aqui Natação Em piscina Lembrando que Essa pulseira Ela é a prova D'água 50 metros São 5 ATMs Aqui temos o tempo Que a gente Clicando aqui Vai mostrar O tempo De agora E a gente Deslizando pra baixo Tem um de amanhã De terça De quinta Ela mostra Alguns Pra frente Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Que temos mais Aqui Temos o tempo As notificações Mostra Você configurando Lá no aplicativo No app Mfit Você consegue ver Facebook Twitter Whatsapp Youtube Tá As notificações Aparecem aqui Na sua tela Não aparece Um texto grande Aparece Só um pouquinho E uns três pontinhos Só pra você ver Quem foi que te mandou Ok E uma vantagem Também que eu gosto Pra caramba Da Mi Band É se a pessoa te ligar Ela não dá Pra atender chamada Não tem como Você instalar Aplicativo Não tem como Se fazer gambiar Nenhuma Porque ela não tem Microfone Ela não tem nem Alto-falante E nem microfone Então jamais Ela vai conseguir Atender nenhuma chamada Só que Ela Você consegue Com ela Cancelar a chamada Tem um botãozinho Aqui Pra você apertar E cancelar a chamada Então você não precisa Ficar tirando Seu celular do bolso Pra tá desligando Pra não atender A chamada Você consegue fazer Isso aqui Pela Mi Band 4 Outra vantagem Também que ela vibra E essa vibração Dela Não é tão forte Mas é suficiente Pra você Se tocar E perceber Que tá acontecendo Alguma coisa Alguma notificação Ok É No mais Que eu acabei Já de mostrar Pra vocês Outra coisa A Mi Band 4 Ela não tem GPS Se você quiser Fazer uma caminhada Com o GPS Você vai ter que Levar seu celular Mas O aplicativo Mi Fit Ele é bem Completo Por lá Vai abrir Os mapas E você vai ter O acesso A todinho A seu percurso Essa é uma Grande vantagem Mas se você Não quiser levar Seu celular Infelizmente Não vai ter A disponibilidade Do GPS Ok Então tá aqui Amigos Eu vou colocá-la No meu pulso Novamente Depois Do decorrer Se eu adquirir Pulseiras Eu quero trazer Um próximo vídeo Trazendo acessórios Do Amazfit GTR E dessa pulseira Aqui Da Mi Band 4 Ok Próximo vídeo Eu posso fazer isso Trazer acessórios Para vocês Observarem Película Pulseiras Que É muito louco Tem várias pulseiras De várias cores Tem pulseiras Camufladas E é isso aí Meus amigos Espero que vocês Tenham gostado Se você quiser Apagar a tela Você fazendo isso Ela apaga Isso é muito legal Estilo Apple Watch Apple Watch Você faz isso Ela apaga Aqui é a mesma coisa Acredito Se tiver em alguma função Se fazer isso Desliga na hora Da função Então Ficou até com uma dica Minha Que eu acho que você Talvez não sabia Então é isso aí Se você balançar O seu pulso Vamos supor Que eu estou caminhando E vou ver a hora Ela ativa Então isso é muito interessante Lembra que eu tinha Configurado Para ela ficar 10 segundos Então ela vai ficar 10 segundos ligada E vai se apagar Uma vantagem Da Mi Band 4 Cara É a bateria Dessa incrível pulseira Se você não colocar As configurações no talo Por exemplo O brilho Para ela ficar toda hora Em um em um minuto Ela ficar lendo Seus batimentos cardíacos Sabe Não deixar a configuração Dela pesada Deixar uma configuração Média Ou light Ela consegue durar Incrível Dos 20 dias E uma vantagem dela Que eu acho Em cima do Apple Watch É o preço Essa pulseira Você vai achar Em torno de 180 A 210 reais Talvez consiga Até um pouquinho Mais barata Mas não menos Que isso E o que ela é incrível É que ela consegue Monitorar seus exercícios Com uma precisão Muito boa E também Ela tem a função Do sono Que ela te dá Um diagnóstico De sono leve E pesado Que isso é muito interessante Você observar isso Quantas horas Que você dormiu Quantas horas Você tirou De sono pesado Ela consegue Te notificar Isso E por ela ter Uma bateria Que dura muito Você não precisa Ficar carregando Ela toda hora Por exemplo O Apple Watch Ele também faz Essa função Do sono Ele te dá Notificação do sono Se você quiser Dormir com ele Mas o Apple Watch A bateria Pelo menos Do meu Siris 3 Dura um dia e meio Se eu usar O dia inteiro Quando chega A noite Ela já está Meio que 30% Só está 30% Só Eu usando O dia inteiro 30% Ou até 40% 50% Só que se eu usar Ela a noite Para me notificar O aplicativo Do sono Quando chegar De manhã Eu não vou ter O relógio O Apple Watch Para o restante Do dia Porque eu vou ficar Sem carregar E como que eu vou usar Mais uma vez No dia Então com essa pulseira Não vai acontecer isso Porque ela dura Cerca de 20 dias Talvez até mais Tem relatos aí De durar até um mês Cara Se o cara não ligar nada Nem notificação De nenhum aplicativo Deixar o brilho ali No médio Até no baixo Ela dura até muito mais Então a vantagem da Mi Band É essa Tá bom A bateria dela Dura muito Você consegue fazer Notificação do seu sono É bem preciso É incrível Tá bom Então é isso aí amigos Até o próximo vídeo Com o próximo Unbox aqui Para vocês Eu pretendo Estar trazendo Uma placa de vídeo Para fazer Unbox para vocês Uma placa de vídeo Barata Tá Que cabe aí Nos bolsos De muita gente Que quer começar A fazer vídeo Aqui no Youtube E essa placa É o caminho certo Ok Uma placa de vídeo Baratinha Que tem uma qualidade 1080 E ela é bem completinha Então até o próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado De mais um Unbox Sempre eu trago Informações para vocês Bem interessantes Sobre o produto É claro Que para me trazer Mais dos aplicativos Vai demorar muito mais Eu vou ter que fazer um vídeo Só falando do aplicativo Do Amazfit E do Mi Fit Que são muitas coisas É bem complexo Tá Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Essa daqui Foi a Mi Band 4 Eu particularmente Gosto pra caramba Velho Uso ela o dia todo A noite toda Só tiro para tomar banho Não é recomendável Você tomar banho Com ela Porque o sabão E o vapor Pode penetrar aqui E tirar a durabilidade Dela de a prova d'água Tá Então não recomendo Nem com o Apple Watch Nem com a Amazfit E nem com a Mi Band Se for tomar banho Tira a sua pulseira Seu relógio Porque o vapor E o sabão Acaba com a prova d'água deles E eles podem vir A dar problema Te dar dor de cabeça E você vai ficar muito triste Então é isso aí Acho que eu não tenho mais nada Para falar Um abração a todos Landerman XD Fui 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 Obrigado.